Música Falado com o Causa é falado um pouco do histórico do movimento popular e da cultura em Nova Iguaçu. O Causa sempre foi um grupo, uma instituição, uma ONG, uma instituição. Ele sempre esteve voltado para a discussão da cultura e dos movimentos com o Causa, sem a Baixada. A Baixada, sem o Concausa, já faz parte desse universo, dessa discussão cultural, popular, política, nossa, da Baixada Fluminense. Eu acho que o Concausa comporta isso tudo. É uma ONG que sempre fez um trabalho sério e que sempre está voltado para essa discussão cultural, sempre foi voltado para a juventude, em especial, não estou dizendo que seja para a juventude, mas sempre foi voltado para a juventude, sempre foi voltado para o movimento cultural, para o movimento social. E eu acho que, eu sou meio suspeito de falar que eu começo, eu vi a Concausa começando, e o Concausa, assim, participei um pouco desse universo, dessa discussão, desse conchado de Adriano Dias, Concausa, e todas essas questões todas, fantástico, fantástico. Eu sou meio suspeito de falar que o Concausa sempre foi o universo iguaçuano, ou o universo baixadense, seja lá qual for, ou o universo do Rio de Janeiro. Eu acho que o Concausa sempre adentrou por essas questões culturais e sociais de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. É isso. É isso.